Houve uma época em que todo namoro começava com uma caixa de música, então você deve conhecer a caixinha de música da Enesco. Sunny Candy é conhecida com a caixinha de música da Enesco, que você ainda encontra aqui na Sunny Candy. Só que eles ampliaram e agora você encontra tudo da Disney, tudo que você possa imaginar. Confecção, papelaria, presentes, você encontra brinquedos da Disney, cama, mesa e banho da Disney. Aqui na Sunny Candy você encontra. E olha, preços incríveis pra você. Vamos voltar? Vem cá, eu quero mostrar pra você aqui, olha, o Dia das Crianças, Thaís, você fica pensando o que eu vou dar de presente, né, pros meus sobrinhos, pros meus netos, pros meus filhos. E aqui, olha, tem várias opções pra você. A gente fala dos bichinhos de pelúcia Disney Baby, gente, olha, tem vários, tem pateta, tem Mickey, tem Minnie pra você, por R$18,90. Olha, olha que graça, gente, R$18,90. Gostou? Tem mais. Agora eu queria mostrar pra você a garrafa com canudo, que a criançada adora. Quero mostrar essa, que tá lindíssima, por R$17,50. Agora, como é que você paga? Acima de R$30,00 duas vezes, acima de R$60,00 em três vezes sem juros. Você pode pagar tanto no cheque como no cartão também. Aqui tem as camisetas, aqui cama, mesa e banho, as toalhas, gente, olha que graça, viu? Cada motivo mais bonito que o outro. E agora a gente vai mostrar o kit boxeador. Quer ver que lindo que tá? Aqui do Mickey. Aqui tem o saco, né? Aqui tem a luva e aqui tem o cinturão por R$36,60. Kit Mickey boxeador. E aqui, olha, a gente vai falar agora do companheiro musical. Olha que graça. Vamos apertar aqui, olha. Olha, olha a Minnie. Olha que lindo. Companheiro musical por R$20,50. Eles estão no Shopping Center Norte, Paulista, West Plaza, Iguatemi, Ibirapuera. E o telefone é 290-3840. Essa você não pode perder. Sani Cante. E assim, olha, a gente vai mostrar o que é importante. Que é importante. E aí E aí E aí Obrigado.